Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Nesse vídeo vamos falar sobre medidas de dispersão, especificamente hoje, variância. Então, compreender as medidas de dispersão são muito importantes. Hoje, especificamente, a gente vai compreender a variância, como é que se calcula e qual é o significado dela. Quando temos duas médias iguais, isso significa que a série das variáveis estudadas nessa média são iguais? Não, porque eu posso ter uma série muito diferente e que tenha a mesma média, porque a média vai ser influenciada pelos valores que são muito grandes ou muito pequenos. Isso vai ter uma variabilidade muito grande, uma dispersão muito grande. Então, para fazer essa análise, nós vamos usar exatamente a ferramenta da variância. Mas, para a gente chegar a isso, vamos conversar primeiro do que a gente chama de desvio. Opa, travei aqui, pessoal. Enrolou a língua. Desvio. O que é o desvio para a gente? O desvio vai ser a diferença do valor da variável em relação à média. Então, a diferença entre esses dois valores, do valor da variável naquele momento, para a sua média, a gente vai chamar de desvio. Tranquilo? Esse desvio médio vai medir exatamente a variabilidade ou a dispersão dos dados em torno exatamente da média. Isto é, elas indicam a representatividade da média. Uma medida de dispersão que ajuda a compreender isso é exatamente a variância. Então, como é que a gente vai calcular essa variância? A variância, então, é uma medida de dispersão que mostra quão distante cada valor individual está do valor central, que é um valor médio. A fórmula que a gente vai usar é esta daqui, onde o x1 seria o valor no 1 que a gente vai utilizar em relação à média. Isso daqui seria o nosso desvio, tá bom? Nosso desvio. Elevado ao quadrado, depois a soma do outro desvio do segundo valor, do terceiro e assim sucessivamente, até a enésima medida. Dividido pelo número de elementos. Esse resultado vai ser exatamente a variância. Quanto menor o valor da variância, isso significa que todos os valores estão mais próximos da média. Quanto maior for o valor da variância, mais distante da média estão os valores. Então, aí a gente já vai vendo a representatividade de uma média, porque lembra que eu falei, né? Duas séries de dados, duas séries de variáveis podem ter a mesma média, mas elas não estão significando a mesma coisa, porque elas têm uma dispersão muito maior. Tranquilo? Vamos ver isso num exemplo, daí fica muito mais fácil a compreensão, né? Que mostrar as fórmulas, às vezes, e falar muito, às vezes a gente não consegue compreender. Num exemplo fica muito mais fácil a compreensão. Vamos ver aqui, a Érica adora postar fotos do seu gato na internet. Todo mundo que tem gato adora postar foto do gato. Eu tenho cinco gatos, mas eu não posto, não. Sou preguiçoso para postar foto, nem mim, às vezes, posto. Mas a Érica adora e posta a foto do seu gato na internet. Cada uma das suas seis últimas fotos receberam o seguinte número de curtidas. 10, 15, 15, 17, 18 e 21. O desvio médio da quantidade de curtidas é aproximadamente D. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro, vamos ter que estabelecer, para calcular o desvio, a média aritmética. A média aritmética é a soma de cada uma dos valores, no caso das curtidas, dividido pelo número de vezes aqui que nós vamos ter as curtidas, né? Então, nesse caso aqui, 10 mais 15, mais 15, mais 17, mais 18, mais 21. São seis fotos, então foi dividido por seis. Fazendo a soma, deu 96 por seis. Portanto, a média de curtidas foram seis curtidas por foto. Essa seria exatamente a média aritmética. Agora a gente vai fazer a diferença entre cada um dos elementos em relação a essa média, que vai dar exatamente o nosso desvio. O desvio de cada uma das fotos. Então, na primeira foto tinha dez curtidas, em relação a média seis, 16. Portanto, nós tivemos um desvio que deu menos seis. E assim, sucessivamente, vamos calcular cada um dos desvios. Tranquilo? Agora, para obter o desvio médio, somamos os módulos de cada um desses desvios. Então, módulo, lembrando, né? A gente vai considerar apenas o valor positivo. Então, aqui menos seis, para nós vai ser seis. O dois vai ser dois. Então, sempre o valor positivo. Então, vamos somar pelo módulo de cada uma delas. Então, a soma deu 16 por, dividido pelo total, que é seis. Portanto, o desvio médio deu 2,67. Tranquilo? Então, o que seria esta variância aqui? Dado um conjunto de dados, a variância é uma medida de dispersão que mostra quão distante cada valor desse conjunto está do valor central, ou seja, da nossa média. Quanto menor for a variância, mais próximos os valores estarão da média. Quanto mais próximo, menor vai ser o valor da variância. Tranquilo? Continuando aqui, vamos fazer um exercício agora para aplicar esse conhecimento. Érica adora postar as fotos dos gatos, né? Que nós tínhamos. Cada uma das suas seis postagens e fotos receberam esse número de curtidas. Calcular, através da variância, a dispersão desse rol. No exemplo, a gente acabou de calcular a média. Não acabamos de calcular a média? Então, agora aqui a gente só precisa calcular a variância, né? No início ali até eu, nossa, esqueci, esse daqui é baseado no nosso exemplo ali. Então, nós já temos o valor da média. O valor da média, vocês lembram quanto que era? Tem que lembrar lá no exercício, 16, né? Então, nós vamos aplicar na fórmula aqui da variância, que é cada um dos desvios aqui. Então, por exemplo, 10 menos a média e assim sucessivamente. E o número de dados, que nesse caso é 6. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir se vocês acertaram esse exercício. E o número de dados, que é o número de dados, que é o número de dados. E o número de dados, que é o número de dados. E o número de dados, que é o número de dados. E o número de dados, que é o número de dados. E o número de dados, que é o número de dados. E o número de dados, que é o número de dados. Então, gente, agora o que a gente vai fazer? Exatamente ver a dispersão desse número de curtidas que teve ali na rede social da Érica, do seu gatinho fofo, né? Gatinho fofo, cachorrinho fofo, dá curtida. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, lembrando, a média era 16. Então, a gente vai calcular o desvio de cada um. Então, a primeira foto, 10, menos a média, que é 16, deu menos 6. E assim sucessivamente para cada uma das fotos. Então, esse valor, menos 6, é exatamente este parte da fórmula aqui. Então, menos 6 ao quadrado. Por isso que a gente falou módulo, né? Porque todos eles vão estar ao quadrado. E a gente lembra, né? Que qualquer número elevado ao quadrado sempre vai ficar positivo. Por isso a história do módulo, né? Então, foi feito. Ali o desvio. Menos 6 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, dividido por 6 variáveis, que seriam as 6 fotos ali das curtidas. Feito os cálculos aqui, somatório aqui das curtidas elevado ao quadrado, fazendo o desvio ali, deu 68 dividido por 6, que deu aproximadamente 11,33. Esse valor aqui, ó, nós temos alguns que não estão muito acostumados, quer dizer, um valor aproximado. Quer dizer, a gente teve que fazer arredondamentos. Então, 11,33 o valor da variância dessas fotos. Então, vamos dar uma analisada aqui. A média aritmética deu 16 e a variância 11,33 dessa medida. Então, lembrando aquilo que a gente já conversou. Quanto menor for o valor da variância, mais próximo estará da média. E quanto maior for o valor, mais distante vai estar da média. E daí, obviamente, para a gente poder fazer isso, a gente tem que comparar duas grandezas. Nesse caso, a gente não tem com o que comparar. Então, nesse momento, ela não dá uma interpretação. Mas a gente vai ver a frente agora aqui, porque agora eu vou ter duas medidas para eu poder fazer a comparação entre as variâncias. para ver aquela série que é mais uniforme, que não tem tanta dispersão, em relação à outra. E isso é uma interpretação muito importante dentro das análises estatísticas que a gente vai fazer. Então, vamos ver agora o exercício 2. Um treinador tem dois atletas na corrida de 10 km, conforme a tabela abaixo. Qual deles tem maior dispersão do seu tempo durante o tempo considerado? Calcule primeiro a variância de Paulo. Então, eu quero saber qual dos dois vai ter a maior variância. Mas primeiro, nesse exercício, vou dar um tempinho para vocês calcular apenas a variância do Paulo. Então, o Paulo, no primeiro dia, 54 minutos. No segundo dia, 61, 3,57. E no dia 4, 60 minutos. Eu quero saber qual é a variância do Paulo. Vou dar um tempinho para vocês resolverem. E já voltamos para conferir os resultados. 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 Então, pessoal, nesse cálculo que vocês fizeram do Paulo, por quê? Qual vai ser o nosso grande objetivo? Exatamente a gente poder fazer análise de qual que tem melhor variância. Ou seja, encontrar aquele que tem maior dispersão. Vocês fizeram agora, acabaram de fazer do Paulo. Vocês fizeram agora, acabaram de fazer do Paulo. Vamos conferir aqui. Esses são os tempos do Paulo. Então, para a gente poder calcular a variância, a gente vai ter que ter primeiro a média. Então, a média, eu vou somar os quatro valores e vou dividir por 4. Somando os quatro valores, 232 dividido por 4, portanto, a média 58. Agora, vamos calcular os desvios. Então, eu vou fazer 54 menos a média 58, 61 menos a média ao quadrado, 57 menos 58 ao quadrado e 60 menos 58 ao quadrado. Que são os desvios. Então, feito isso daqui, calculando, deu menos 4 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4, que são quatro medidas. Feito o cálculo e a soma aqui, a somatória deu 30 dividido por 4. Que, portanto, a variância dos tempos do Paulo deu 7,5. Tá? 7,5. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa no exercício 3, só que vamos fazer agora do Marcos. E daí, a gente vai poder comparar as duas variâncias para ver qual dos dois que tem uma dispersão maior do seu tempo. Então, o Marcos agora tem 60 minutos, 55, 58 e 63. Vou dar um tempinho para vocês calcularem a variância dele. Obviamente, a gente vai precisar primeiro calcular a média dele, depois calcular a variância e depois a gente volta para comparar os dois resultados de variância. Já voltamos. O Marcos agora tem um tempinho para ver qual dos dois que tem um tempinho para ver qual dos dois que tem um tempinho para ver qual dos dois. O Marcos agora tem um tempinho para ver qual dos dois. O Marcos agora tem um tempinho para ver qual dos dois. O Marcos agora tem um tempinho para ver qual dos dois. O Marcos agora tem um tempinho para ver qual dos dois. O Marcos agora tem um tempinho para ver qual dos dois. O Marcos agora tem um tempinho para ver qual dos dois. O Marcos agora tem um tempinho para ver qual dos dois. O Marcos agora tem um tempinho para ver qual dos dois. Tchau, tchau. E aí, galera? Tranquilo, né? Muito parecido com o exercício anterior, mas a gente tem que exatamente praticar. Vocês viram que agora eu não fiz aquela separação no exercício anterior dos desvios, né? Já coloquei direto na forma. Eu prefiro assim. Você pode fazer primeiro o desvio de cada um deles e depois colocar no somatório da forma. Você vê aquilo que mais você se adequa e aquilo que você se sente mais seguro. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, o Paulo, a gente já tem a média dele lá no exercício anterior, que era 58, e a variância é 7,5. Agora, do Marcos, vamos calcular, calculando a média, 59. E agora vamos calcular a variância. Então, feito a substituição, 60 menos a média é 59, 55 menos a média, 58 menos a média, 63 menos a média, cada um elevado ao quadrado, dividido por 4. Portanto, a somatória dele deu 34, dividido por 4, portanto, a variância 8,5. Completamos lá. Em estatística, é muito comum a gente usar muito tabela, porque isso facilita a leitura dos dados. Então, completamos aquela tabela com a média e a variância, fica mais fácil fazer análise. O que a gente observa? Que a variância do Paulo, do primeiro, é menor que a variância do Marcos. Isso significa o quê? Que a variação dos tempos obtidos pelo Paulo é menor do que a do Marcos. Então, isso quer dizer que ele tem uma regularidade melhor, menor. Ou seja, a regularidade é melhor, ou seja, ele não tem uma diferença muito dos tempos. Isso o treinador pode avaliar o que está acontecendo, por que o outro está tendo uma variação tão grande e melhorar o seu treinamento. Essa é uma questão bastante importante de aplicação que a gente pode fazer dos conceitos estatísticos. Então, neste vídeo a gente viu que, para melhorar a compreensão da média, a variância é uma ferramenta poderosa para a gente estimar a dispersão dos valores que ocorreram. Nesse vídeo, então, a gente trabalhou uma medida de dispersão, que foi exatamente a variância. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.